Oi pessoal, trouxe vocês hoje pra dar aqui um passeio aqui nas dunas da minha região, aqui em Trairi, ó e dar uma volta ali e conhecer algumas lagoas, desculpa aí a ventania, mas só deu pra mim vir agora à tarde é o momento em que dá pra gente apreciar o pôr do sol, ver essas maravilhas com mais tranquilidade ou na manhãzinha, de manhãzinha eu não tive tempo, mas agora à tarde eu vim pra dar esse passeio quando o sol já tá menos agressivo, né então acompanhe o vídeo aí que tá muito legal, vamos lá Bom pessoal, nesse momento eu tô subindo aqui essa duna, olha aqui como é legal, ó é uma trilha que vai dar lá no morro, o pessoal já tá lá em cima, passeiozinho com a família e vamos caminhando aqui, subindo aqui essa bela trilha E olha aqui pessoal, que beleza, aqui um pé de Murici vocês conhecem Murici? é muito, muito, muito comum aqui, aqui já tem uns madurinhos, ó isso aqui o pessoal vem catar aqui nos morros, nas dunas e vendem aí o litro, eles vendem por litro, o litro do Murici ano passado tava custando 5 reais o litro dele aqui mas como tudo aumentou, eu acredito que já esteja mais caro tem muito Murici agora, por essa época, ó olha aí como é bacana isso aqui, ó aqui eles tão verdinhos, ó, o Murici lembrei do, aquele técnico Murici Ramalho acho que o nome dele foi inspirado por esse frutinho aqui, ó Murici, é muito gostoso o suco dele, é assim, tipo uma massinha, é um pouco macento fica bem amarelinho o suco dele bacana, vamos adiante vamos deixando aí o pé de Murici sossegado aí e vamos apreciar essas maravilhas daqui da minha região então vamos lá, seguindo naquela direção só que tem de pegar essa pequena trilha aqui, ó e olha ali, adiante, ó uma semente umas sementes que foram lançadas ali, ó dessas pequenas torres, segundo uma velhinha aqui da região ela achava que isso ali era plantado, ó a pessoa plantava e ela crescia ali, essa senhorinha e ela até queria umas sementes daquela árvore que tira aqueles cataventos ali pra plantar no quintal dela, ó bem legal isso, né mas na verdade são as gigantes torres das eólicas então esse é o pôr do sol aqui, ó nesse momento aqui, finalzinho dessa tarde de domingo, ó ainda falta um pouco ali pra ele se esconder total mas já tá bonito, ó curta e aprecie aí é o movimento de uma pipa sem rabo aí, ó parece que ia ficar por aí olha que matou! olha que matou! olha que matou! boa! olha que matou! essa aí vocês não pegam mais nunca a pipa do menino foi embora conseguiram recuperar a pipa do menino ali ó e o pôr do sol ali gente ó que maravilha aqui é uma caminhada pelo deserto como se fosse não é e aqui ó vou aproximar essa imagem aqui para vocês ó é uma lagoa belíssima eu já tenho acho que dois vídeos dessa lagoa aqui no canal a lagoa do criancó bem pertinho linda linda essa lagoa e olha o verde aí ó muito coqueiro ali tudo é coqueiro esse verde ali ó um coqueiral belíssimo também o coqueiro alto não é o coqueiro não continuando aqui a caminhada até uma outra lagoa que tem lá ó aí daqui a pouco eu tô chegando lá com vocês olha que legal cara a natureza tem muitas muitas formas de vida olha o jeito esse capim é impressionante ó parece umas linhas ó essa raiz aí eu tô pegando ele aí parece umas linhas mesmo linha de costurar ó caramba e a gente só descobre quando a gente começa a olhar esses detalhes olha aqui ó olha que interessante e tem pessoas que moram por aqui ó e ali é uma barraca uma casinha uma cabana ali ó no meio das lunas mais uma vez a lagoa lá em cima posso avistar pessoas ó tá vendo ó também passeando aqui nesse momento e aqui essas ondulações ó descendo e subindo aqui e aquela toa aí pessoal ela teve uma explosão aí um tempo atrás vou mostrar aqui mais perto pra vocês ela tá toda manchada como que seja a fumaça o que aconteceu aí muito perigoso sabe aqui ó lá dá pra ver toda preta ali ó vem lá em cima pode ser manchas de óleo com a fumaça né mas eles consertaram daí 100% funcionando quando eu falo eles são os profissionais das usinas eólicas todo o nosso respeito cada um barulho aqui da cigarra ó e o sol se escondeu finalmente ó ali tá só o claro que sobrou dele ó que maravilha bênção de deus o pessoal impressionante aqui tinha água e essa duna engoliu a lagoa uma lagoa que tinha aqui ó engoliu totalmente essa parte que era uma lagoa aqui ó ainda não choveu muito quando o inverno tiver lá no meio a metade do inverno começou agora as temporadas chuva aí pode ser que aqui acumule mais água mas aqui tinha era bem maior essa duna aqui tá avançando aqui ó e aqui ó a gente vê que avançou bastante aqui não tá mais nem a metade do que era isso aqui ó infelizmente é aquela ali ó que teve a explosão toda preta lá é enorme tá funcionando aí a todo vapor então vou descendo aqui ó então vou descendo aqui ó para dentro de onde era a lagoa e foi praticamente engolida por essa duna a areia fina ó e ela avançou demais aqui ó então a lagoa era aqui ó mais da metade foi engolido por essa duna daqui uns dias teremos mais água aqui se deus quiser com as chuvas então aqui como eu estou detrás da duna até o áudio melhorou né você pode perceber o vento passa por cima dela e não tá atrapalhando muito e também já é finalzinho de tarde com isso diminuiu mesmo o vento mas aqui ó já começou soprar de novo e a cigarra aí na sua melodia cantando vamos ali ver uma outra lagoa essa lá eu acredito que tenha água tá com um tempinho que eu não venho aqui e aí o pessoal voltando do passeio ó eles vem de lá da lagoa esse pessoal aí então subindo ali ó tem uma lagoa com certeza essa lá vai ter água aquela primeira ali a gente viu que a duna engoliu vamos esperar que aquela lá não tenha sido engolida pela duna também soterrada não é que lá tem mais água em 5 segundos eu chego lá em cima e agora vamos ver aqui ó para esse lado ó a maravilha ó a gente vê pequenininha porque aqui é alto gente mas olha lá que beleza ó isso aqui ó era tudo cheio ó por lá onde eu tô apontando tudo aqui ó tudo cheio mas agora diminuiu bastante mas vai chover de novo logo logo agora esse inverno ela vai encher total essa lagoa falei para vocês né que era bonito é praticamente um oásis aqui ó no meio desse deserto ó olha aí como é ó aqui se observar bem já vê o mar ó veja lá vamos ver se não fica desfocada a imagem ó aquela barra azul ó aqui assim ó é o mar ali é o mar de flecheiras pode ventar pode soprar forte vento ó só quero mostrar isso aqui para todos os meus amigos ó que maravilha pessoal eu vou descer aqui essa duna espero que eu não vá cair aqui ó vou descer é irresistível descer até lá com vocês ó olha aí é muito fundo isso aí a gente pensa que não mas é um buraco muito fundo ó são dois ó cara mas isso aqui tá muito diferente olha lá até a torre da eólica ali ficou pequena parece que tá soterrado ó ai cara que legal eu tinha que vir aqui tem peixe sim tem peixinho sim ó nadando ali vamos ver aqui se a gente consegue ver uns maiores eu vou acabar fazendo a água ficar agitada agitada e não dá pra ver mas eu acho que deu pra ver aí uns peixinhos pequenos ó vamos aqui na outra na outra lagoa aqui do outro lado na verdade é uma só se dividiu aqui em duas pois é gente essa aqui ficou maior um pouquinho ó olha aí que bacana ó a sombra daquela torre lá ó não tinha realmente melhor horário do que esse pra mim vir aqui tudo bem calmo, tranquilo o melhor momento pra se apreciar a natureza então pessoal eu vou finalizar esse vídeo obrigado por assistir esse vídeo compartilhe com seus amigos deixa o seu like se você não é inscrito ó se inscreve no canal meu muito obrigado a cada um de vocês e agora ó ó seguindo naquela direção que tem muito que eu andar até a minha casa daqui meia hora eu estarei lá valeu pessoal valeu valeu até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau